Olá, tudo bem? Chegou o momento de você se inscrever para a certificação de educador Google nível 1. Este site aqui do Google for Education mesmo, que é o edu.google.com, observe que aqui eu estou na aba de educadores e aí tem o programa de certificação, que é a página aqui que eu estou. Se você clicar aqui na plataforma, já vai trazer você direto para esta página aqui. Ao chegar aqui, olha só, você vai encontrar esta opção, faça o exame de certificação. Lembrando que ele é válido por 3 anos, até porque as ferramentas se atualizam. O tempo que você tem para realizar toda a prova é de 3 horas, então fique tranquilo, fique muito tranquila, porque dá tempo para que você possa realizar todas as atividades. Não é o fato de você acessar a prova que você não pode consultar, você pode realizar as consultas que você precisar, retomar, fazer. Dá tempo tranquilo para responder ali as questões. E o valor desta certificação é de 10 dólares, tá? Esta aqui é de nível 1, de 10 dólares. E aí, na hora que você decidir, você fala assim, estou preparado, estou preparada, você entra aqui, clica na opção cadastrar, você vai selecionar o seu idioma, vou selecionar, já apareceu automático para mim. Você vai escolher a sua conta, aquela que você vai cadastrar para que fique gravada aí as suas certificações. Eu vou escolher esta daqui. Bom, ao chegar aqui nesta tela, você vai clicar aqui, ó, inscrição para o exame, e vai aparecer para você, logo aqui na frente, olha, de educador, certificado Google, nível 1, vai aparecer a opção de compra. Você vai clicar, e aí você vai preencher com as suas informações para realizar a compra, ok? E logo depois que você preencher, alguns minutinhos depois, você vai receber um e-mail aí, com um link para que você possa acessar essa prova, né? Acessar e realizar. Lembrando que você tem até 7 dias para realizar essa prova, então ela fica aí disponível para você no decorrer de 7 dias corridos, 7 dias úteis, para que você possa realizá-la no momento que você achar que seja mais tranquilo e mais favorável para você. Bom, dicas aí para que você, na hora da sua avaliação. Geralmente, eu gosto muito de dar essa dica para que você, primeiro, mantenha aí do seu ladinho o seu copinho de água, vá ao banheiro antes, até porque quando você inicia a prova, ele pede para que você faça um reconhecimento facial. E por que isso? Porque ele vai ficar tirando fotos suas ali de tempos em tempos. E se não tiver ninguém, ele vai falar, opa, então não tem ninguém aqui, então ele pode, de repente, fechar a sua avaliação, tá? Então, é o momento que você vai realmente focar aí e realizar as suas atividades. Você pode deixar a sua guia fixa, para fixar a guia, é muito simples, olha só. Quando chegar, quando você for lá abrir a avaliação, imagine que essa seja a página da minha avaliação, imagine. Eu vou apertar com o botão direito do mouse na guia e vou fixar, ó. O que que acontece? Ela fica fixa. Ou seja, não aparece o xizinho para você, ó, fechar, tá vendo? Então, você não corre o risco de você fechar a sua avaliação no decorrer. Mas, caso aconteça de você fechar o navegador, não tem problema, acalme o coração, você pode acessar a sua prova novamente. Ela vai estar dentro do tempo ali de três horas, ela vai estar disponível para você realizá-la. E lembrando, se aqui está a sua prova, você pode ir abrindo outras guias e ir consultando. Tem alguma dúvida de um passo a passo no Google Sala de Aula? Abre a guia, acessa o Google Sala de Aula, vai fazendo passo a passo, retorna na prova e marca lá a opção que você acha que é mais interessante. Uma outra questão também que cai assim, que eu gosto muito de dar essa dica, é que quando a questão abre para você lá na prova, vai sempre aparecer assim, Olha, se ela é de múltipla escolha ou de uma caixa de seleção, vai aparecer. Selecione tantas, selecione duas, selecione quatro. Então, vá por eliminação. Então, qual é aquela que não faz sentido? Tudo aquilo que é físico, tudo aquilo que é tradicional, que foge do online, É uma questão que você já pode excluir e analisar as outras para, né, ir por eliminação, ok? Algumas questões é de você arrastar, então tirar aqui do lado direito e arrastar para o lado esquerdo, tá? Então, faça uma análise das opções. Carla, eu posso, de repente, consultar o meu simuladinho? Pode, gente. Então, fique muito à vontade para abrir quantas guias você quiser e navegar por essas guias para que você tenha certeza. E lembrando também, caso ainda você tenha uma dúvida, não perca tempo, não. No finalzinho aqui, no rodapé da avaliação, vai ter a opção de você marcar para revisar. Então, você pode selecionar essa opção aqui e quando você finalizar as 35 questões, que é o que aparece hoje no nível 1 para você, quando você finalizar, vai aparecer uma tela e aquelas que você marcou para revisar depois, vai estar lá, ticadinha, para que você possa acessar e, então, se dedicar, dedicar um tempo maior para essa questão, ok? Bom, finalizou tudo, concluiu o exame, dali, aguarde uns minutinhos na tela que logo já deve aparecer aí o seu resultado. Se ela ficar travadinha, acalma o coração, atualiza a tela e veja, então, o resultado. Sendo muito positivo, compartilhe, comemore, coloque no seu currículo, anuncie para todos os cantos que agora, de fato, você é um educador Google de nível 1 e vá, siga para o nível 2, que eu super aconselho, porque realmente é uma certificação que faz a diferença no nosso dia a dia. Fez muita diferença para mim e no meu profissional e por isso que eu estou aqui hoje compartilhando com você. Mas, se não der certo, não desista. A minha primeira, compartilhando agora com você, a minha primeira não deu certo. Eu reprovei. E não foi por isso que eu desisti, né? Segui e voltei, estudei novamente e fui lá, fiz e aí eu consegui. E hoje sou um inovator, né? Uma inovator aí, um grupo seleto de educadores que promovem a inovação no Brasil como um todo, no mundo como um todo. Então, quero desejar a você muita boa sorte, precisando, tem meus contatos, é só me chamar e a gente se encontra por aí. E não deixe de dar notícias. Combinado? Até uma próxima, até um próximo curso. Tchau. Tchau.